Marroma, minha galeguinha! Sucesso! Colas de menina Olha pra mim E não me dê Não sou assim Você vai ver Saiba que eu sou O que você sonhou Oh, tem que Sei que agora estou Apaixonada por você E o que fazer Se você não me amar Quero te dizer Como você é o baby Não posso entender Por que você não vê Como de menina ouvindo Tudo na cor real Não sei se vou Não posso entender Por que você não vê Por que me trata assim Por que você não vê Amor, amor você Não sou assim Não sou assim De dizer Se não me amar Quero te dizer Amor você Oh, baby Não posso entender Por que você não vê Sei que agora estou Apaixonada por você O que fazer O que fazer Se você não me amar Quero te dizer Por que você não vê Por que você não vê Obrigada Gatinha manhosa É verdade o que eu sinto Sou louca por ti Sinto saudade Sinto vontade E a realidade É ter você Já não sei se consigo Viver sem você Vivo uma vida Sem ter saída Estou perdida Sem ter você Eu não sei se um dia E irei encontrar Um amor que vá te superar Eu não sei onde estou Se estou sonhando Sou o peixe em busca Onde está o meu mundo Que me abandonou Onde está o meu grande amor Eu não sei onde estou Se estou sonhando Se estou sonhando Sou o peixe em busca Onde está o meu mundo Que me abandonou Onde está o meu grande amor Douglas Freitas no solo Essa vai do meu grande amor Ricardo Braga Já não sei se consigo Viver sem você Vivo uma vida Sem ter saída Estou perdida Estou perdida Sem ter você Eu não sei se um dia E irei encontrar O amor que vá te superar Eu não sei onde estou Estou sonhando Estou sonhando Sou o peixe em busca De um mar Onde está o meu mundo Que me abandonou Onde está o meu mundo Que me abandonou Onde está o meu grande amor Meu grande amor Onde está o meu grande amor Onde está o meu grande amor Olha eu aqui Você me perturbando Confundindo sentimentos Eu não sei se notou Nosso lance acabou Faz tempo Eu não queria estar na sua pele agora Sabe que estou feliz Enquanto eu sei que você chora Procurando 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 Você pensou Que eu não seria Má capaz de amar Agora tem o outro amor No seu lugar E veja só esse desfecho Um giro de 360 graus Em torno do meu eixo Olha eu aqui Você aí chorando E eu não tô sentindo nada Nada a ver Você fica alegrando Eu sigo sendo apaixonado Olha eu aqui Você tá cantando Confundindo sentimentos Eu não sei se notou Eu não sei se notou Nosso lance acabou Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Olha eu aqui Você tá cantando Você pensou Que eu não seria Mais capaz De amar Agora tem o outro amor No seu lugar E vejo só esse desfecho Um giro de 360 graus Em torno do meu eixo Olha eu aqui Você aí chorando E eu não tô sentindo nada Nada a ver Nada a ver Você fica alegrando Se dizemos apaixonado Olha eu aqui Você me pertence Quando confundindo sentimentos Eu não sei se notou Eu não sei se notou Nosso lance acabou Olha eu aqui Você aí chorando E eu não tô sentindo nada Nada a ver Você fica alegrando Se dizemos apaixonado Olha eu aqui Você me tá cantando Confundindo sentimentos Eu não sei se notou Eu não sei se notou Nosso lance acabou Faz tempo Faz tempo Faz tempo, hein? Eu não sei se notou 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 Eu não sei se notou